Presidente, solicito aos deputados que façam registro biométrico. Estão suspensos o trabalho por alguns minutos. Estão suspensos. Estão suspensos no município de Mariana para verificar a situação de contaminação do solo e do ar após o rompimento da barragem, bem como ouvir a população local sobre a atuação do poder público. Oficio da deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, encaminhando as notas taquigráficas da 11ª reunião extraordinária da reunião, da reunião, da comissão, deve ser, ocorrida no dia 10 de julho de 2023. Oficio do deputado estadual Leleco Pimentel e do deputado Padre João, juntos para servir, encaminhando o documento recebido em reunião com o Instituto Guaia Cui. Guaia Cui. Guaia Cui. Juntos para servir, não é? Eu gostei, não é, Jean? Obrigado. Oficio do senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias, ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, em resposta ao requerimento da comissão número 774-2023, informando que foi encaminhado pelo doutor Júnior Divino Fidelis, adjunto da Advocacia-Geral da União, por meio do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, o mencionado expediente à mesa de repactuação do caso de Mariana para conhecimento de todos os envolvidos e consideração no âmbito da discussão. Oficio das senhoras Joaelma Fernandes Teixeira e Lanla Maria Soares de Almeida, representantes da Comissão Provisória de Controle Social do Território 4, governador Valadares e Alpercata, expondo os danos sofridos em decorrência do rompimento da barragem do Fundão e solicitando apoio na resolução das demandas apresentadas. Oficio das Atingidas e Atingidos de Tumiritinga e Galiléia, apresentando demandas relacionadas ao Território 5 da Bacia do Rio Doce. Matéria recebida e designação do relator. Esta presidência avoca para si a relatoria das visitas ocorridas nos dias 4 e 5 de maio ao Córrego do Baixo e a Associação ARIPA, no município de Aimorés, a Ilha Brava e a Baixa do Quiabo, no município de Governador Valadares, a hidrelétrica Risoleta Neves, Candonga, no município de Rio Doce, a Nova Soberbo, no município de Santa Cruz, do Escalvado, e a Matriz, de São José, no município de Barralonga. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação da comissão, proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Leleco Pimentel. Deputado Leleco Pimentel, o deputado que a sobrefixo escreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 4º do Regimento Interno, seja realizada visita à barragem de Doutor, no município de Ouro Preto, para averiguar as condições da estrutura e quais vêm sendo as providências com vistas à descaracterização da referida barragem da mina de Timbopeba, de Pompeba, Timbopeba, do distrito de Antônio Pereira. O presente requerimento leva em consideração o agendamento por parte da comissão externa para fiscalização dos rompimentos de barragem e repactuação de visitas à barragem do doutor, no dia 21 de nove, a partir das nove horas, e a importância dessa comissão extraordinária de acompanhamento do acordo de Mariana estar oficialmente representada na atividade proposta pela comissão. Indago aos deputados, se tem... Sim. Para encaminhar? Presidente, deputados Gustavo Valadares, deputado doutor Jean Freire, deputado Ulisses, esta reunião da comissão especial para o acompanhamento do acordo de repactuação de Mariana vem em momento em que nós trazemos um requerimento e outros tantos de visita às barragens que hoje estão em completo descompasso com a lei estadual Mar-de-Lama Nunca Mais. Nós acompanhamos o subrelator da comissão da Câmara, deputado Padre João, estivemos acompanhados do Ibama, acompanhados da Agência Nacional de Mineração, da FEAM, de organizações locais como a Rede Igrejas de Mineração, a Comissão para o Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana, do MAM, do MAB. E o que nós constatamos é que as barragens estão sob o julgo sobre as obras e sobre a determinação única e exclusiva das criminosas à Vale do Rio Doce. É fato que estivemos na cidade de Barão de Cocais, local onde nós constatamos a utilização de equipamentos de uso remoto, mas o descomissionamento ou a descaracterização não estão de acordo com os prazos estabelecidos pelos seus PAEBMs. Ou seja, assim que terminar o prazo da lei, eles vão pedir um novo prazo. O que nós constatamos? Que a construção de estruturas ajusantes, EJCs, que estão no nosso relatório, elas hoje dão a condição de quem está abaixo ter uma segurança. Mas, a determinação de construção desses muros, assim como foi na visita também no município de Ouro Preto, mais próximo aqui de Congonhas, na Forquilha 1, 2, 3, 4 e 5, onde existem 18, 19 barragens em cima da cabeça do povo de Itabirito, do povo de Ouro Preto, do povo de Congonhas, em que também foi construída uma estrutura parecida. O que está ajusante, o que está abaixo, leva-nos a crer que seguraria toda a volumetria de lamas daquelas barragens que estão em nível 3, mas a gente vai compreendendo que diante dos órgãos ali de controle do meio ambiente, existem muitas coisas, deputado Ulisses, gravíssimas, como, por exemplo, o acesso de animais dentro dessas estruturas que eles não têm nem coragem de ter e nem podem ter trabalhadores abaixo dessas estruturas. E é por isso que a gente encontra hoje umas barragens que estão a montante, tendo a EJC, que são as estruturas que estão abaixo, gigantescas colunas de concreto, mas ao lado a gente tem outras barragens que sequer são classificadas como barragens, deputado Ulisses, deputado Jean. Nós temos casos em Minas Gerais de barragens estourando na cabeça do povo que não são consideradas barragens, não estão sob a responsabilidade da Agência Nacional de Mineração. Então, aqui também trazer este capítulo importante, mesmo estando em greve, mesmo estando com um baixo contingente de servidores, a ANM se fez presente em todas as visitas e deu, inclusive, informações importantes para estas visitas ocorridas. A primeira delas aconteceu em Caldas, está fora da Bacia do Rio Doce, mas ela demonstrou que há uma preocupação, inclusive, nas estruturas que são mantidas pelo governo federal. naquela ocasião, o deputado Odair, deputado Padre João, o deputado Rodrigo Lopes e também Vossa Excelência, deputado Ulisses, eu pude representá-lo. E dizia ali que esta comissão tem uma preocupação para além desta nomenclatura repactuação das bacias do Rio Doce, porque o que nós temos hoje é uma grave preocupação com as estruturas que estão dependendo única e exclusivamente do passo que a Vale ou a Gerdau ou estas empresas acabam dando e dizendo assim, é, a gente está vendo ali que tem uma pangeia, uma estrutura que está quase em liquefação, mas nós não podemos adiantar muito, porque se a gente vai com muito assodamento na descaracterização, isso pode romper. Ora, se esta for a explicação técnica para o atraso vergonhoso, para dar segurança às milhares, eu posso dizer, às milhões de famílias que estão abaixo de barragem em toda a bacia do Rio Doce, então nós estamos sendo governados pela mão invisível do capital que continua a encher os bolsos, porque o lucro que a Vale teve em 2021 ultrapassa a casa de 140 bilhões de reais de lucro no bolso e das 15, eu aqui cito a Gerdau com 2,3 bilhões de reais de lucro colocando no bolso daqueles que não sabem nem por onde anda a barragem e nem quantas famílias estão adoecendo, morrendo e sofrendo. Por esta razão, deputado Ulisses, eu venho a esta comissão solicitar que a barragem de doutor que está em cima da cabeça do povo de Antônio Pereira nesses dias, em especial no dia 15 de agosto, uma poeira que parecia um vendaval e olha que não era nem desses ventos que atacaram o sul do país, simplesmente cobriram toda aquela comunidade onde vivem cerca de 6 mil habitantes. Eu pude, assim como ver em Congonhas do Campo, barragem que tem hoje uma cortina gigantesca do tamanho de quatro campos de futebol, quatro hectares, 40 mil metros quadrados, cobrindo um talude onde a poeira continua não só no patrimônio histórico, mas no maior patrimônio que é a nossa população de Congonhas. Então, nós estamos diante de uma situação em que a repactuação que tentaram, de todo modo, ser assinado pelo governo anterior, não enxerga as principais matizes, mazelas que atacam a saúde do nosso povo, de um povo adoecido, coletivamente, e de um povo que precisa da proteção do Estado, porque se ficar na gerência da mão das mineradoras, nosso povo vai morrer, deputado Carlos Henrique. E a sua chegada aqui é também importante porque nós, além desse requerimento, deputado Ulisses, queremos dizer que as visitas nas barragens ou as diligências enriquecerão todo o nosso relatório, porque o que nós entendemos ser barragem não estão caracterizadas como tal. E quando caracterizam como tal, o nível 1, 2 e 3 é administrado diretamente pelas informações da Vale ou das empresas que detêm toda a gerência e toda a articulação. Para entrar nesses lugares, deputado Ulisses, nós estamos tendo que recorrer a pedidos de diligência da Câmara dos Deputados e eu acho importante que a Assembleia Legislativa faça como instrumento de fiscalização que é um dos papéis de cada um dos deputados é a autorização dessas diligências nas barragens, porque o que nós estamos vendo, eu vou dizer que até o diabo gosta de encobrir. Essas barragens estão estourando na cabeça do nosso povo. E eu acabo de receber uma informação de que a Vale do Rio Doce deve ter algo a esconder, porque ela, sabendo que a gente apontava esta data para a próxima quinta-feira na barragem de Doutor, em cima da hora, sabendo dessa reunião, acabou de desmarcar. Significa que tem algo muito grande e muito estranho escondido na barragem que eles gostam de dar o nome de opressor, porque uma barragem que chama Doutor em cima de um povo pobre só me leva a crer que o opressor está querendo esconder alguma coisa em relação ao oprimido. E o oprimido aqui são os atingidos e atingidas diretamente das barragens. Nós estamos solicitando a aprovação deste requerimento para que nós possamos remarcar com a Vale, porque estamos recebendo dela a notícia de que na quinta-feira próxima, que já estava marcada, já estava mobilizada, eles estão pedindo que possa se refazer. Então, o que nós pedimos é que o requerimento seja aprovado e o agendamento seja feito com a Vale a pedido desta Assembleia, reforçando a comissão externa dos crimes de Brumadinho e da Bacia do Rio Doce. A gente pede, então, por isso da minha intervenção, que a gente o aprove e que a gente agende e adeque essa data. Obrigado, deputado Ulisses, a quem eu peço possa, junto com os demais deputados, aprovar o presente requerimento. Obrigado, deputado. Quero registrar aqui o deputado Carlos Henrique. A mesa, então, requerimento ao deputado Leleco, pedindo a realização dessa visita junto à comissão de Mariana, prevista para o dia 21, a ser remarcada. Em votação, os deputados que o aprovam permanecem como estão, aprovado o requerimento. A mesa, a requerimento à deputada que a subscreve, deputada Beatriz, esse é o último, perdão. O deputado que a subscreve, deputado Coronel Sandro, requer que seja encaminhada à presidência da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social em Belo Horizonte, pedido de informações para que apresente a memória de cálculo da taxa de administração de 7,2%, a contabilidade de sua execução e a prestação de contas do que já foi recebido e executado. O presidente, você já suspende por um minuto. É a mesma coisa. Recebe também o requerimento número 2.621, do nome do deputado, do mesmo teor. do deputado Douglas Mello, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Planejamento em Belo Horizonte e à SEGOV, pedido de providências para a inclusão da duplicação da MG 424 na compensação ambiental da Fundação Renova com o Estado de Minas Gerais, pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana no ano de 2015, quando a referida compensação for compactuada. O trecho possui 51 quilômetros de extensão e vai da rodovia MG 10 em Vespasiana até a entrada de Sete Lagoas, sendo um dos principais corredores do Estado ao aeroporto de Confins. Algum deputado para encaminhar? Em votação ao requerimento do deputado Douglas Mello. Os deputados que o aprovo permanecem como estão, aprovado o requerimento do deputado Douglas Mello. Requerimento à deputada Beatriz Serqueira, deputada que essa subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater o lançamento da campanha Revida Mariana, que reivindica a reparação integral das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão e denuncia a impunidade das menaduras Vale Samargo e BHP Bilinton. Em votação ao requerimento da deputada, os deputados que o aprovam permanecem como estão, aprovado o requerimento 4.212, da deputada Beatriz Serqueira. A gente vai suspender por mais alguns minutos para entendimentos. Verificar os impactos do rompimento da barragem de Fundão na comunidade. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permanecem como estão, aprovado o requerimento do deputado Aleleco Pimentel. Do próprio deputado, o requerimento requer que seja realizada audiência pública para debater a situação relativa à repactuação dos danos às famílias residentes nos territórios baiados pelo Rio do Carmo, atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão ocorrida em 2015. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permanecem como estão, aprovado o requerimento. Também do deputado Aleleco Pimentel requer que seja realizada audiência pública para debater a situação relativa à repactuação dos danos às famílias residentes nos territórios baiados pelo Gualaxo do Norte, atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão ocorrida em 2015. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permanecem como estão, aprovado o requerimento do deputado Aleleco Pimentel. Queria agradecer a presença dos novos colegas deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa semana. Obrigada. Obrigada. Obrigada.